Salve, salve, galera! Beleza? BR Playgan aqui, dando sequência na nossa série detonada aqui de Shenmue. Então, nos resta de apenas dormir aqui, para nós continuarmos no dia seguinte, né? Então, beleza? Levantamos 11h45, já da manhã. Deveria sair e tomar um ar fresco. Ah, você está bem com a Nozomi? Não. Alguma coisa aconteceu com ela? Bem, a Aida-san acabou de ligar, e parece que a Nozomi não voltou para casa. O que? A Nozomi-san disse que ia te encontrar. Aida-san disse que ela não consegue encontrar a Nozomi. Olá, é o Ryô. Olá, olá! O Terry está te esperando. Quem é isso? Quem é? Você encontra a gente atrás da Nozomi nº 17. Não, Ryô! É uma armadilha! Não faça, Ryô! É uma armadilha! Nozomi! Se você não aparecer, eu vou fazer ela chorar. Não se atreva a tocar nela. Eu vou te dar 4 horas, se não, eu vou te dar 4 horas. Se não, eu vou fazer ela chorar nela. E aí, o Ryô, eu preciso ir. E aí, o Ryô. E aí, o Ryô. E aí, o Ryô. O Ryô, eu preciso ir. Ainda, o Ryô. Lá, né? A gente tem que salvar Ela lá no armazém número 17 Bom, a gente Literalmente não vai correr até lá, né? A gente vai descer aqui até Sakura Gaoka e vamos Falar com o nosso amigo Ali e pegar uma moto emprestada Dele pra gente tá indo pra lá Então vamos correr aqui Não vamos perder muito tempo no caso, né? Se não Já sabe, né? Então vamos vir aqui, ó Sakura Gaoka, vamos virar aqui A direita, e a direita novamente Lembra aqueles carinha no começo Da série, que ele tava arrumando A moto e tudo mais? Então, é essa moto que a gente vai pegar Então, aqui a gente vai Apertar o interfone, né? E vamos falar Sim, quem é? É o Ryo Ah, Ryo-chan, só um momento Ele já tá olhando a moto do cara E aí, Ryo, o que foi? Eu preciso de um favor Ah, claro, entrei Não posso, eu estou com pressa Posso usar sua motocicleta? Motocicleta, claro Pega Valeu Não vá muito rápido Não vou, até mais Pronto, então agora a gente vai de moto, mano Para o porto Então aqui ele já entrou em Dobuitá E saiu Agora a gente vai ter que acelerar e chegar A gente tem dois minutos para chegar até lá Então vamos correr aqui O bom é que não vai ter carro nenhum na rua, né? A gente só tem que tomar cuidado Para não perder tempo Senão, vai ter que recomeçar tudo de novo Aqui, solta o acelerador Igual a empilhadeira, cara Igual a empilhadeira Ok, vocês já controlaram bastante a empilhadeira para Opa, fazer curva Porque a moto não vai mudar muito, não Você pode dar uma freadinha se quiser Mas vamos tentar chegar o mais rápido possível, né, turma? Então vamos correr aqui O caminho é apenas esse aqui Não tem outro Então vamos lá Vamos só acelerar, mano Vamos acelerar e muito aqui Vai dar uma seguradinha nas curvas, né? Opa Ó, o tomato ali, mano Na esquina Opa Então vamos que vamos A gente tem que chegar Se você não perder muito tempo Essas coisas Você consegue chegar ali Por volta de 5, 8 Até 10 segundos Faltando, né? Para zerar o tempo Mas a gente Vamos ver quanto tempo Que a gente vai chegar, né? Ainda tem 41 segundos Ainda Vamos embora Vamos embora Vamos só acelerar Ainda bem que a gente tem esse amigo Que tem a motocicleta, né? O único Único Que tem uma Uma motocicleta Por causa, né? Lá na Ai, caraca Perdi bastante aqui Vamos acelerar de novo Vamos lá Vamos Ó, a motinha Cai até 160 por hora O ruim que é muita curva Ó Chegamos Com 9 segundos, ó Conseguimos, turma Conseguimos Chegar a Dobuitá Dobuitá não Novo Porto, né? No caso Não sei porque eu confundo Às vezes Falo o Dobuitá No lugar de falar O Novo Porto Então já entramos aqui Vamos Lá Ver até ele chegar No armazém número 17 Onde a gente vai ter que enfrentar Uns caras E dar muita porrada Então vamos aqui, ó Marazém 13 14 Chegamos Chegamos 17 Nossa, tá escuro, né, mano, ó Ué, era noite Que lá, não lembro-se Parece que a gente É, que Acho que é noite Não é de manhã De tarde não Nem de manhã Igual um rato, boeira Sempre bisbilhotando por ali É isso mesmo, turma Ele tá à noite Por isso que tá escuro Achei que a gente Ia só deixar Barato Opa Pronto Se derrotamos aqui O armazém ali tá Aberto, né Agora a gente Tá às 3 e pouco Da madrugada Hã? Você conseguiu, garoto Cadê a Nozomi? Por que a pressa Divirta um pouco com a gente Caramba, vamos ter Doar Doar Boa Boa Vai Opa Toma Deixa eu derrotei Não Pomba Toma Então Opa Derrotamos Caramba, mano Quase que eu Perco, mano Então vamos continuar Em frente Aqui Eu peguei você Agora Chega Ah, Terry Deixa eu me divertir Um pouco Encontramos Terry Não se divertiu O suficiente Ainda? Ei Você brinca com ele A Nozomi Ali atrás É, tudo bem Tô de boa Ah, não, Ryo Nozomi Você está bem? Sim Sim, me desculpe Eu Tudo bem É tudo culpa minha Sim, é tudo culpa sua Então você é o Terry Você é um molequinho durão Vou dizer que você arrebentou alguns dos meus homens E bati nos que estavam aí fora também, né? Eu deixava você ir moleque Isso cria um mau exemplo Eita rasqueira Você é quem está tentando arrumar informações sobre o Longzan Ou você é muito corajoso Ou você é muito estúpido Eu vou levar o Nozomi para casa Claro, você pode Mas Isso vai te custar O quê? Meu trato é que você precisa acabar com o filho do Chang Até ele não conseguir mais andar Kui Zhang? Ah, então você conhece ele Por que ele? Ele está no meu caminho Seu caminho Seu caminho Enquanto Chen estiver por aqui Nós não vamos conseguir obter total controle da rota de Hong Kong Fechamos esse acordo? Tudo bem Mas uma outra condição Esperto Então, Rio Ah é? Não é o suficiente? Conseguir a menina de volta? Você me leva até o Landy Esse garoto está querendo morrer Ele é meio xarope O que você disse? Eu sei que foi você que guiou o Landy Bem, moleque É muito mais do que aparenta ser Você me leva até o Landy Aí é um trato Tudo bem por mim Mas só depois que você se livrar do Gui Zhang Não esqueça Ei, eu não sou um vagabundo de rua Quando o Terry de Yokosuka fala Ele honra o que ele diz Vou levar ela pra casa Certo Vamos Então por enquanto ainda não tem Eu não sei se tem o trato Ou se foi feito o trato E esse maluquinho de novo, mano Que nos Deu um sacode naquele dia Lá dentro do game Abriu uma conquista aqui, ó Falem Angels Ah, mas eu não vou deixar isso assim Então, turma Aqui a gente vai dar uma carona pra ela Até Dobuitá E assim a gente vai voltar para casa, né Então vamos lá, então Aqui a gente está indo embora Então vamos ver a ceninha época dele Tá dando uma voltinha de motocicleta Com a menina que gosta dele Então ele vai começar uma musiquinha aqui Ó Espero que isso não dê complicações, mano Não dê direitos autorais Bom Se caso ficar mundo Já sabe Aqui só apenas observar aqui Ele voltando pra casa Agora está cheio de carro Na rua, hein Acho que o pessoal está indo trabalhar agora, hein A gente veio, hein Meia noite e pouco, né Meia noite não tinha ninguém Está todo mundo dormindo Agora o pessoal está todo mundo levantando Pra ir trabalhar Já umas 4 horas da manhã Pra 5 da manhã Alguma coisa assim Então Então vamos embora Ó a plaquinha ali 4, 3, 12 43, 12 A plaquinha Vamos jogar na mega cena, cara Esses números aí Ai, caramba Ó Caramba, hein Ó Esses carros aqui Aparentemente Estamos chegando A Dobuitá Vamos lá Vamos lá Ele vai Olha o jeito que ela anda, mano Sem segurança nenhuma, né Porque se ela escorrega ali no mar Que ele vira a curva muito Pra fazer uma curva na esquerda aqui Ela cai em pé Se cai em pé Se cai em pé Eu não sei Mas que leva o Rio Junto Leva, mano Caramba Aí Estamos chegando Ó A Dobuitá Turma Entramos aqui em Dobuitá Ó Não, não entramos ainda não Ô louco Caminho mais longo Foi mais longe do que eu Fui, né Ponto Agora chegamos Não chegamos Aqui ao game Lá Dobuitá Não sei se aí É Traduzir a placa ali Então chegamos aqui Às 5h54 da manhã Turma E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Falou E fui Tchau